E agora a preocupação que chega do bairro Parapeito Esqueleto, e assim que se chama este bairro, zona afeta ao distrito urbano do Benfica, em Luanda. Os altos níveis da delinquência inquietam os moradores, que queixam-se também da falta de energia e água potável. Os munícipes pedem mais atenção do governo. O bairro Parapeito Esqueleto, no distrito urbano do Benfica, em Luanda, para além de problemas como a falta de energia da rede pública, de escolas, de hospitais, tem a delinquência a crescer a cada dia, segundo moradores. O Esqueleto tem uma base de 100%. Porque o Esqueleto é uma área que, a partir de umas horas que chegam, por exemplo, 21 a 22 horas em diante, o pessoal anda com medo. E não só, talvez por falta de iluminação, por nossa parte daqui do bairro. E há pessoas que são vítimas, na hora por causa da questão das entradas do táxi, porque não temos assim, diretamente, uma entrada, ou não temos um, como posso dizer, um acesso direito para chegar aqui. Porque já você deixar mesmo a casa é difícil mesmo. Você tem que ir e voltar. Você está em um sítio, às vezes de trabalho te chamam, mas você, sabendo mesmo que deixaste a família, tem que voltar em casa, porque já não estava mesmo bem. Aí só não dormiam. Só você está a andar, mas está a pensar atrás. Já era mesmo complicado. Tânia Fernando diz que várias mortes têm ocorrido no bairro e que a Polícia Nacional não tem conseguido dar cobro ao crime. Tem muita delinquência mesmo. Sim. Ainda há pouco, mataram uma senhora aqui. Sim. Eu acho que entraram, os bandidos vieram e entraram e mataram a senhora e levaram, levaram tipo a televisão, a botija, só isso. Em relação à energia da rede pública e água potável, a população diz que consome à luz dos famosos PT's, e quanto à água potável, é mesmo das cisternas. Falando da água mesmo, é péssimo. Nós estamos a consumir a água mesmo dos tanques. A energia mesmo do PT. Aqui mesmo é tudo pau. Essa energia já está nos dando mesmo dor de cabeça. Dia vai, fica um mês sem luz, as coisas nas arcas estragam. A água já não vamos falar, papai. A água não vamos falar. Aqui até, se você comprava cisterna, cisterna, agora um tanque cisterna, 20 mil litros, falas em 50 mil, na altura que nós chegamos aqui no Parapeito, era mesmo 10 mil litros, 10 mil quanzos. Mas agora, tudo mudou mesmo. Moradores apelam para que se coloque serviços básicos na zona. Entretanto, nenhum dos moradores nos soube dizer a origem do nome do bairro.